Música Estou aqui em frente Vila Dorana, dá uma olhada lá, olha que bacana, tudo pronto, tudo certinho para fazer a inauguração. E que inauguração meu amigo, Rod Hanna vai vir aqui. Vou falar só Rod Hanna, deixa que o Alê fala, o que mais nós vamos ter aqui Alê nessa casa maravilhosa Vila Dorana que está pronta? Tudo bem Fábio, tudo bem, a todo mundo que acessa aí o site da Processa, nós vamos ter o Rod Hanna, Cascabum, DJ Valtinho Ponce, que é de Ribeirão Preto, e o nosso grande amigo Júlio Dói também tocando aí no nosso segundo ambiente. Dia? Dia 11, agora de junho, não no próximo sábado, no outro sábado, todo mundo mais convidado, né, o pessoal já está, todo mundo já está adquirindo seus convites aí, está bem bacana. E o pessoal tem um pouco de dúvida assim, de como faz para chegar aqui ainda, né, mas acho que vocês aí vão mostrar para o pessoal. Vamos mostrar já então, vamos fazer o seguinte, põe a arte aqui, aqui é o Google Earth, né, nós vamos mostrar para vocês. Você está aqui na Avenida Baldan, então vamos comigo, você vai entrar aqui, ó, Orlando José Scute, você vai descendo, você vai virar, passar ao lado do Clube da Bambós, está vendo aqui, isso, aí você vai virar à direita, passando onde era, você que é mais velho, onde era Furtropik, você que não é tão velho, onde era Coimbra, você que é nova Luiz Dreyfus, e aí você vai virar à esquerda aqui, ó, virou à esquerda, Cipriano Ferreira essa daqui, né, Alê? Cipriano Ferreira. Cipriano Ferreira, aí você vai chegar, Mac Park de um lado, Vila Dorana do outro, fácil, exatamente onde nós estamos, pode voltar a imagem para cá, exatamente onde nós estamos. O ambiente é bastante bacana, é um ambiente familiar, sempre vai ser assim, né, um espaço de eventos. Segurança, como é que vai ser aqui dia 11? Segurança, nós temos uma equipe de segurança com mais de 60 homens, é uma equipe de Araraquara, que é registrada, em Polícia Federal, tudo certinho, tudo mais do que planejado, para todo mundo ter conforto. Parte de estacionamento, vai ter alguém também cuidando dos automóveis, para não ter problema? Também, uma outra equipe cuidando dos automóveis, cuidando muito do estacionamento, você não vai ter muito problema para parar, é o pessoal que for chegando mais cedo, logicamente, que pega menos fila, né? O pessoal está trabalhando aqui, essa parte é onde vai ter o show, isso aqui é o palco que está sendo montado? Isso, o palco já está sendo montado, algumas tendas de apoio, está tudo sendo montado, já começando com bastante antecedência, para deixar tudo muito bem, muito bem planejado, né? Muito executar tudo certinho, com calma, para ficar tudo legal. Mas falta mais de uma semana ainda? Falta mais de uma semana, mas para as coisas saírem bem feitas, tem que ser assim, né? A gente programar, executar de forma tranquila, sem problema nenhum. A quantas pessoas cabem aqui nessa área que nós estamos mostrando aqui do palco? É, nós estamos planejando aqui, nessa parte do palco aqui de baixo, mais de 4 a 5 mil pessoas. Dia 11 convida o pessoal, a partir de que hora? Dia 11, a partir das 23 horas, está todo mundo mais convidado, pessoal de Matão, toda a região, nós temos vários pontos de venda na região toda, em Araraquara, Itacoaritinga, Jabuticabau, todos esses pontos de venda também, pessoal vendendo muito convite, Então vai ter muito pessoal de fora também aqui, inclusive até de Ribeirão Preto, pessoal de uns amigos, pessoal que prestigia o Rod Hanna também, o Cascabum, todo mundo mais do que convidado. Então está excelente. Quer ganhar ingresso? Quer faturar o seu ingresso? Aqui embaixo, tem um formulário, preenche, manda para a gente aqui da Processo e a gente vai sortear ingresso para você. E sem falar, posso contar? Vou contar, exclusividade da TV Processo. Você só vai ver quem veio aqui, na inauguração da Vila Dorana, no Portal Processo. Bacana, né? TV Processo mostra para você tudo o que está acontecendo na cidade.